O preço é baixo e o prazo é bom, se liga na potência, São João Zeny é a tendência, Zeny, o melhor está aqui! Não vale, não vale, uma jogada espetacular do Leilson na direita, Rildo, Juranilson botou para dentro o árbitro, invalidou, Rildão! Olha, invalidou infelizmente para o nosso ataque, o Leilson fez belíssima jogada pela direita, lançou para a área, Juranilson sozinho colocou para dentro, o assistente ia correr, fiquei observando, voltou atrás e assinalou o impedimento do nosso atacante, Juranilson! Claro que não foi, mas ele assinalou, gol está anulado, 0 a 0! O Watson saiu errado e a bola sobrou para o Breno, o Breno meteu no giro, o Recife, ele puxou para o meio, olha a esquerda, ele é habilidosa, a clareada de bola aqui para o Juranilson, ajeitou, vai receber lá na direita agora, é o jogador, Sérgio, a bola é boa, é perigosa, é igual a Tu que chega mais uma vez, vamos bater, Sérgio, puxa para dentro, atenção, puxou, na virada de bola, no empurro, empurro, é que o futebol caiu, o árbitro mandou seguir, levanta o futebol, Rildo! Olha, é, mas é porque ele não viu, Zilfran, foi falta sim, dentro da área, o Edson Pitbull foi empurrado, foi seguro, o árbitro estava fora do seu alcance, visual realmente não viu, mais os sete carlinhos do que já dado, é o bolsinho atacante, Edson Pitbull, qualquer forma, segue o jogo!